Oi turma! Um minuto contra o Grêmio? Eu tava vendo aqui o negócio dos patrocínios do Corinthians aqui ó Da nova camisa do Corinthians aqui ó Tava vendo aqui ó O patrocínio que o Corinthians vai ter das novas camisas aqui Quando vê gol do Grêmio rapaz Um minuto, gol do Grêmio Olha aí, gol do Grêmio, um minuto Normalmente o Corinthians e Grêmio tá sendo jogão Ano passado foi um jogão Corinthians e Grêmio eu acho que esse de hoje vai ser Jogão também, Corinthians e Grêmio Ano passado não foi aquele jogo 4x4? Corinthians e Grêmio Ano passado foi aquele jogo 4x4 né 1x0 Probex esse jogo aí Queimação Tá louco Queimação Queimação É que eu comi um ovo cru ali que eu perdi o negócio Tá louco Ó o Reinaldo, barriga de cadela Nossa Puta que pariu, mas é ruim demais Pelo amor de Deus Um minuto de jogo 1x0 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 Aprede тов 1x0 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 29x4 1x0 1x0 2x0 2x0 3x1 2x0 1x0 1x0 2x0 1x0 1x0 2x0 7x0 2x0 ele pega o braço, aqui ó o pênalti ele pega o braço ali ele puxa o braço ali ele puxa o braço ele puxa o braço vai dar pênalti, esse Kahneman é outro grosso vai dar pênalti pro Corinthians vai dar pênalti pro Corinthians como todo mundo se puxa na área esse puxão é o suficiente pra essa queda do Romero essa é a dúvida dele ele puxou aqui, tem um braço aqui ó o braço do Kahneman puxando ali o braço do Kahneman puxando ali pênalti, deu pênalti pro Corinthians deu pênalti pro Corinthians pênalti pro Corinthians tem um braço que puxa né o Kahneman tem um braço o Kahneman puxa pênalti o braço ó o braço tem um braço mano tem um braço tem um braço aqui pênalti pênalti ó o Reinaldo ó o Reinaldo a olho lá não dá mesmo o Brasil pênalti o Kahneman pegou o braço dele ó o Renato ó o Renato ó o Renato no braço melhor que o Grêmio viu mano o Corinthians tá melhor que o Grêmio o Roberto na bola o Corinthians tá melhor que o Grêmio pera aí mano tem menos que o Corinthians pera aí pera aí gol 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 do Corinthians gol do Corinthians batou o Corinthians tá melhor o Corinthians tá melhor bateu bem o pênalti rolou o rapazinha mostrando batou bateu bem o pênalti se a joelha ai 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 hehehehe ó o gol gol do Corinthians aí empatou ele tá melhor que o jogo o Corinthians tá melhor que o jogo vai virar mano vai virar vai virar o Grêmio aaaah tomando o rabo cara o Grêmio foi dois a um e vai anular aaaah a chegada do Grêmio você vê de novo bora na esquerda pro Natan tá impedido não você tava aaaah não sei não hein vai ter que ver linha do VAR aí vai ter que ler linha do VAR aí aaaah no lar o gol do Grêmio cara o Grêmio melhorou agora agora o Grêmio tá melhor o Grêmio vai terminar o primeiro tempo melhor nulou o gol do Grêmio mano porra mas no momento a tela não tem nada vai dar a linha do VAR aqui vai ter que ser na linha aaaah 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 ainda não tem na tela no logo Grêmio vai melhor vai terminar o primeiro tempo melhor agora sim no seu monitor e não no estádio mas tem que ver aonde tá o outro jogador lá pô eu fico perguntando por que essa demora né onde tá o outro jogador lá não tava impedido não hein mano acho que tava sim tava ele tá à frente tá à frente impedido impedido imposta impedido por que impedido por isso quer inventar a regla quer inventar a linha quem traz ali o Corinthians é muito grande pra ter tanta ajuda eu não era homem detonou aí falou até da enchente do Rio Grande do Sul falou que o povo gaúcho tá sofrendo lá e tá sofrendo agora no Grêmio também meteu o pau aí na arbitragem parece que o Renato também meteu o símbolo de roubaleira aí mano é arbitragem brasileiro arbitragem brasileiro é o lixo anunciou o novo patrocinador aí ó ei carai o Corinthians anunciou o novo patrocinador forte da sorte no patrocínio do Corinthians o Rio Alberto é bago né rapaz tem que contratar com o Corinthians aí o Corinthians é o novo patrocinador aí estão falando que os caras vão trazer jogador forte da sorte no patrocínio do Corinthians fazendo a sua estreia o Corinthians tá melhor no segundo tempo na esquerda o ultrapassado do Hugo o Hugo faz o cruzamento chega pra cortar o Grêmio tá reclamando o Grêmio tá reclamando o Grêmio tá reclamando o Grêmio pro Garro o Grêmio pro Yuri o Sr. Alberto é ruim demais não consegue ele é ruim demais o Sr. Alberto tá vermelho meu rosto tinha melhorado o Grêmio foi cortado atrás o Gênero sei você viu aí torcedores do Grêmio que marca a presença a pau é de celular porra não grava caramba corra gol do Grêmio porra nossa quem foi isso olha o Fred Tony é ruim bolados do Grêmio bolados do Grêmio porra pedindo pra gravar o telefone não grava caralha porra que bosta rapaz porra também é bem perto do gol porra gol do Grêmio o Renato gol dois a um par dois a um Grêmio vacilo na seda de bola tá louco importantíssimo do Grêmio gol de Vila eu tenho a queimação aqui tá louco gol do Grêmio um pro Corinthians 7 golaço Félix Souza aí é ruim hein quando o Félix Souza pro Corinthians anunciou os caras falaram que ele é melhor que o Arboleda é posta nenhuma Félix Souza melhor que o Arboleda tá louco falar que o o Arboleda é reserva dele esse Félix Souza aí é bagre rapaz o Arboleda é muito melhor que ele rapaz ó o Grêmio vai de novo matou a 3 a 1 matou o jogo Félix Souza melhor que o Arboleda tá louco é nunca Arboleda é o melhor jogueiro do Brasil que o Gustavo Gomes se perder esse jogo aí o Renato vai falar hein uai se o Grêmio perder esse jogo aí o Renato vai falar na entrevista rapaz durante o jogo já tá falando segura o Renato hoje se o Grêmio perder esse jogo aí nossa que golaço desse garro de novo rapaz de novo Star de Garro fez um golaço rapaz puta que pariu esse cara é bom hein mano que golaço mas um golaço desse garro rapaz tá louco mas um golaço desse garro rapaz ele é bom mesmo hein cara que posta golaço 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 ah goleirão pelo amor de Deus golaço só faz golaço esse cara aí mano puta que pariu esse cara é bom hein tá carregando o Corinthians esse cara aí mano esse garro tá carregando o Corinthians esse cara aí jogo bom hein na Arena Neuquímica aí Corinthians e Grêmio jogo bom dois a dois mano jogo tá aberto rapaz Renato vai falar hein nossa o Renato vai falar se o Grêmio não ganhar esse jogo aí puta que pariu nossa olha o Grêmio ó olha o Grêmio olha o Grêmio aí olha o Grêmio ó olha o Grêmio ó olha o Grêmio aí ó olha o Grêmio ó gol gol ai quase gol do Grêmio quase gol do Grêmio rapaz quase quase gol do Grêmio golaço do garro uma jogada fazendo um bom campeonato fazendo um bom campeonato fazendo um bom campeonato mesmo o River Plate tá de olho nele aí pior que o Corinthians se ele continuar bem o campeonato o Corinthians vai perder ele pagar né pagar essas coisas para ele ter 3 minutos cara olha só o Corinthians vir esse jogo aí puta que pariu ai impressionando agora ai ó ai carai impressionando o Grêmio aqui ó o Reinaldo respirou pra esquerdo o Reinaldo patina em cima do Kaká bora tá na área tentativa domina Gêmeroson vai tentar de bicicleta o Gêmeroson chega em cima dele pra cortar o André Ramalho acabou passou cigarro é bom hein mano cigarro aí é bom carregando o Corinthians mas tá carregando o Corinthians bem nas costas aí cara tá salvando o Corinthians aí quebrou a o Grêmio segura o Corinthians 2x2 e vai ter reclamação par do Grêmio né lanço polêmico lá 2x2 meu jogo foi bom foi bom o jogo dois attitude olha o Renato lá olha o Renato olha o Renato olha o Renato eu lê na entrevista olha o Renato olha o Renato olha o Renato tudo igual 2x2 o Corinthians segue da ai carai olha o Renato olha o Renato o jogo foi bom ano passado foi jogão também Corinthians e Grêmio 4x4 foi jogão acho que o empate foi o mais justo mesmo o empate foi o mais justo Corinthians 2 Grêmio 2, o Grêmio segura o Corinthians que vinde duas vitórias seguidas e o Grêmio também dá uma desembalada aí mas o campeonato dos dois eu acho que vai ser esse da parte de baixo tá certo, lance o polêmio jogo polêmio o Renato tá com cara de poucos amigos o Renato vai detonar o jogo foi legal o jogo foi bom olha lá, os gols o Garro vai jogar bem esse Garro, bom de bola esse Garro muito bom de bola, só faz bolar ele deu assistência também com o pênalti olha lá o pênalti lá o Iroalberto fez o pênalti depois o Garro faz um golaço tá certo, mano? olha lá, gol do Grêmio o Félix todo que fala a galera fala que é melhor que o Arboleda não é não? e o Garro faz um golaço 2x2 Corinthians e Grêmio